Música Olha, atualmente, a grande parte dos haitianos que vem por Equador, Peru e entra pelo Acre, eles são explorados até o fim. Eles chegam sem nada, a maioria. Tem um esquema de coiotes que vai do Equador até o Acre, que eles conseguem tirar 4 mil dólares, não reais, dólares. Então, no fundo, eles chegam na divisa, às vezes, até sem roupas, sem a mala com roupas, porque esses coiotes tiraram tudo. Depois do telemoto, de Aite. 2010. 2010. 2010. Depois do telemoto, tem bastante universidade e escolas e, como pode falar, quebrou, caiu. Caiu. Janeiro e fevereiro, era quase um ônibus por dia. Depois baixou, depois que o governo do Acre não pagou mais a passagem. Aí baixou. E agora, que está nesta última semana, tivemos pique de 40 de novo, por causa da retomada das viagens vindo do Acre. Só que isso terminou sexta-feira, porque o governo federal interveio. Eu venho com minha esposa, minha filha. Minha filha nasceu aqui. Quando eu estou lá, eu não estou trabalhando na empresa. Eu só trabalho de fazer negócio, vendedor, entendeu? Você trabalha por quê? Eu trabalho de construção civil. Na construção civil. Aqui temos o alojamento, que é básico, 110 pessoas. Mas também temos este lugar emergencial, que é o salão, que não é o lugar ideal para poder acolher estas pessoas, para não deixar na rua. Se o empregador não consegue disponibilizar um local, alugar um local para que eles fiquem, eles não têm feador. Imigrante não tem feador. E qual que é a nossa lei de imóveis aqui do Brasil? Tem que ter um feador para você alugar um imóvel. Eles não têm feador. E depois, nós ajudamos na documentação, para se regularizar. Ajudamos com atendimento jurídico, psicológico, médico. Depois, curso de português, todas as manhãs. E curso profissionalizante. 40% dos haitianos têm curso médio ou superior. Já temos médicos que chegaram. O pessoal até que trabalhava em televisão, cameramen, jornalistas. Para mim, eu venho aqui em Boa Azul, não somente para trabalhar, para buscar uma faculdade, para ir na escola, para trabalhar, para fazer os dois. Você quer fazer um curso? Eu quero fazer curso. É faculdade? Faculdade. Um curso técnico, técnico e eletrônico.